Vem fazer um Fugue Fugue com Renas Todo dia Que é toda hora Vem... Vem, Vem amanhã É você que enlouquece papai, é papai gostoso demais Me fazer um fukifuque Minha manhã é você que enlouquece papai, é papai gostoso demais Toda noite ela tem o que Fukifuque, fukifuque, fukifuque Fukifuque, fukifuque, fukifuque Que é todo dia, que é toda hora Fukifuque, fukifuque, fukifuque Fukifuque, fukifuque, fukifuque Todo mundo, todo mundo vem Fukifuque, fukifuque Vão gelo Galera do duque Me fazer um fukifuque Yeah, yeah, yeah Havana E essa, essa danada Ela quer toda hora fazer Não importa o lugar nem porquê Ela adora uma pirraça Essa não é nada, ela quer toda onda fazer, não importa o lugar nem porquê Ela adora uma piraraça, toda noite ela quer Fugue, 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 fugue Que é todo dia, que é toda onda Vai, fugue, 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 fugue Fugue, fugue, fugue Fugue, 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 fugue Fugue, fugue, fugue Toda noite ela pensa o que Aí eu também quero